João de Deus, de 79 anos, condenado a mais de 40 anos de prisão por abuso sexual, está internado numa unidade de terapia intensiva de um hospital de Brasília. Ele passou mal na sexta-feira, em Anápolis, Goiás, e foi transferido para Brasília, onde foram constatados aí fadiga, a dor do tórax, sintomas provocadas por um problema circulatório. Embora o quadro seja de alto risco, o estado de saúde de João de Deus é considerado estável. Condenado a mais de 60 anos por crimes sexuais contra mulheres e porte ilegal de arma, ele passou para o regime domiciliar em março por causa do risco de contágio de Covid-19 no presídio.